Olá meus amados brothers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vlog, tá? Minha esposa tirou o dia, vai fazer uma limpeza aqui na cozinha, na sala. E nós vamos estar mostrando aí pra vocês como é que ela vai estar executando isso aí, tá? Peço quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dispara o dedo no like, comenta e compartilha esse vídeo aí pra mais e mais pessoas. Marcos e Ângela, chega de mais conversa e mais de longa, né? Vamos para o vlog! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau. 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 Então, meus amados, ficou desse jeitinho aqui, ó. Minha esposa deu um pequeno jeitinho, igual vocês viram. Limpou a geladeira. Forrou um paninho aqui na mesinha. Então ficou desse jeito, tá? Bem lindo. A sala ficou assim, ó. Tá dando um pouco de contraluz, gente. Estamos do lado ao contrário, ó. Da porta. Ó, o tadão tá dando a claridade, mas tá dando pra vocês verem, ó. Então ficou assim, bem arrumadinho, bonitinho, né amor? Isso. Cheirosa. Isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todos. Fiquem com Deus, né amor? E até o próximo vídeo. Tchau.